Salve, salve galera, salve, salve torcedor Alviverde, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso palestra Tube, do nosso canal. Bom, vamos de notícia do Verdão, Palmeiras chegou ontem a Quito com o elenco quase todo completo. Só ficou de fora aí o Bruno Rodrigues, Dudu, Zé Rafael e Matheus. No total foram 26 selecionados, 26 atletas viajaram para a Quito para o Palmeiras encarar o Independiente de Ovalho pela terceira rodada da Comebol Libertadores. Então tem toda essa questão aí que dificulta o Palmeiras pela questão da altitude. Eu acho que qualquer um que jogar lá é complicado, tem essa questão que desfavorece um pouco quem joga lá como visitante, no caso do Palmeiras. Bom, mas seguimos aí convicto de que o Palmeiras fará uma excelente partida. Eu tenho certeza que a Bel vai escalar o time para poder estar fazendo um belo trabalho. Sabemos que no jogo pela terceira rodada do Brasileirão, que foi domingo, o Palmeiras ficou no 0x0 com o Flamengo em casa, no Allianz Parque. Tiveram várias críticas aí em relação à partida, em relação às duas equipes, porque era muito de se esperar das duas equipes, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Porém, ficou naquele jogo morno ali, um 0x0. Mas o Palmeiras não perdeu, né? O Palmeiras conseguiu manter ali e levou o empate. Bom, pessoal, deixem aí nos comentários a opinião de vocês em relação a esse jogo do Palmeiras lá em Quito. Sabemos que temos a questão da altitude, mas deixem aí nos comentários o palpite de vocês em relação também ao placar, em relação à partida, em relação ao que o Abel deve fazer para o time ficar bem entrosado para fazer um belo trabalho aí e sair com a vitória, beleza? Bom, deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso canal e se você não é inscrito, aproveita agora essa oportunidade e inscreva-se no nosso canal. É de extrema importância a tua presença, isso faz com que a gente cresça e evolua a cada dia mais. Estamos na meta aí de bater 50 mil inscritos e eu conto com a presença de vocês. Valeu? Muito obrigado e até o próximo vídeo.